Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, EPA Supermercados. Ficou fácil fazer economia, tem sempre um EPA perto de você. Ei, Chico, você tá por aí? Já nos ouve, Chico? Tudo bem? Tudo. Fernando, meu querido Murilo Rocha, Luciana, amigos ouvintes. E hoje falando também de eleição, né, Fernanda? Porque alguns do esporte, tanto colegas nossos da comunicação, quanto ex-jogadores, torcedores, famosos, saíram candidatos a vereador em Belo Horizonte. E nenhum se deu bem aqui, pelo menos nessa lista que a gente deu uma olhada aqui. Por exemplo, o Roberto Gaúcho, lembra dele? Ponta Esquerda que fez sucesso. Roberto Gaúcho, lembro. Pois é, saiu candidato pelo PP, P de Padre. PP teve 1.202 votos, não foi eleito. O Fé, torcedor do Cruzeiro famoso, Fé, ele se pinta de azul e branco em todo jogo, aquela coisa. O Fé saiu pelo Podemos, Fernanda. Teve 83 votos. Oito? O Leopoldo Siqueira, nosso grande amigo, grande companheiro jornalista, âncora do Alterosa Esporte. O Leopoldo foi candidato pelo PP, a vereador, PP, P de Padre, né? 2.270 votos. Infelizmente, não deu para o Leopoldo também. Ele, inclusive, retoma as atividades dele profissionais na TV. 2.270 votos. Lembrando aqui de alguns famosos aí, país afora, o Marcos Brás, o boquirroto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele é vereador, tentou a reeleição lá no Rio e perdeu. O Marcos Brás, candidato pelo PL, teve 8.151 votos e perdeu a reeleição lá no Rio de Janeiro. Ronaldo Faria, irmão do Romário. Poxa, o Romário jogou pesado com esse irmão dele. Romário é senador da República, entrou na campanha, botou vários ex-jogadores famosos também para ajudar. O Ronaldo gastou quase 2 milhões de reais. Ele teve de doação 1.800.000, para você ter uma ideia, teve 3.558 votos lá no Rio e não foi eleito o irmão do Romário, o Ronaldo. Outro famoso, Bebeto, Bebeto, campeão mundial em 94. Bebeto já foi deputado lá no Rio, tentou sair para a federal e perdeu. Tentou voltar à política agora, candidatou-se a vereador no Rio, teve 8.125 votos, perdeu também o Bebeto. E uma curiosidade aí da nossa região, viu meu caro Murilo, em Auma, pertinho de Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Sete Lagoas, em Auma nós tivemos um empate, coisa impressionante, um empate pau a pau de votos entre o Zula e o Carlinhos Piloto. E a decisão foi por idade, primeiro critério, por idade. O Zula é mais velho e levou a eleição do Carlinhos Piloto. O Carlinhos, ele é piloto do Pedrinho BH, Pedro Lourenço, Supermercados BH, o piloto dele, quase virou prefeito de Auma. Faltou um voto, né? Faltou em voto porque pela idade o Zula assume a prefeitura de Auma, nesse empate impressionante que está sendo comentado no Brasil inteiro, na cidade de Auma. É isso, Chico. A gente volta então ao longo da semana para falar de eleição, de futebol, político, esporte. Conto com você, Chico. Uma boa semana. Falou, querido. Amanhã de tarde estaremos aqui com o Patrick Vaz e o Bruno Marum. Aquele abraço a todos. Abraço, Chico. Aquele abraço. Pessoal, boa semana para todos.